Cláudio Dantas, Dantas, bem-vindo, boa noite, situação difícil, é uma pauta diferente daquela que a gente tá acostumado a tratar, mas jornalismo ao vivo e assim mesmo, trazendo a informação em primeira mão para o público da Jovem Pan News, revolta da população com a possibilidade de anistia, Dantas. Ô Caniato, muito boa noite, boa noite Mota, Beraldo, boa noite Zé Maria e boa noite a nossa audiência. Anistia a terroristas, né, porque nós temos de lembrar que este movimento por independência, ele também foi seguido de atos de terror, não só em 2017, quando houve ali uma espécie de referendo também independente, sem autorização do governo espanhol, e que depois foi anulado pela Suprema Corte, o fato é que você teve atos de terror, pessoas sendo atropeladas, bombas explodindo, há uma história de terror em relação a essa questão da independência da Cataluña. Então, essa reação, ela é absolutamente legítima, natural, chega a ser, assim, surpreendente que o governo, que o Partido Socialista Espanhol, esteja tentando anistiar terroristas. Quer dizer, não nos surpreende por aqui, né, por aqui no Brasil, que nós estamos vendo, a esquerda, não só a esquerda no Brasil, mas a esquerda mundial defendendo os terroristas do Hamas, mas parece que há aí essa sinergia, né. Então, anistiar terroristas com um objetivo meramente político-partidário, como explicou aí o Mota, é realmente, é uma infâmia, é um assinte, é um tapa na cara da sociedade espanhola como um todo. Não é possível permitir isso, essa tolerância com o terror, nós já sabemos no resultado.